Oi, Fofuxos! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a Peppa e os amiguinhos dela lá na escola que estão aprontando todas com o Papai Pig. Olha ele aqui todo cheio de faixa, gente! Então tá, pessoal! Vamos começar a colorir! Nós vamos começar com o Gerard. Ele é uma girafinha que usa roupa azul. E fiquem muito ligadinhos no vídeo, Fofuxos, porque hoje eu vou pintar um dos personagens com a cor errada. Quem souber qual é o personagem, deixe um comentário pra mim. Próximo é o cachorrinho Dani. Próximo amiguinho é a Suzy. Ela é uma ovelhinha. Essa daqui é a Cat Candy, uma gatinha ruiva. Próximo personagem eu achei que era o Pedro Pony por causa do óculos, mas como ele está de vestido, eu não sei o nome dessa personagem. Quem souber, falem pra mim nos comentários. A Peppa, como sempre, está usando um vestidinho vermelho. Essa daqui é a Madame Gazella, que é a professora da escola. E aí, por último, coitadinho do Papai Pig. E aí, por último, coitadinho do Papai Pig. E aí, por último... Prontinho, agora só faltam as sombrinhas de cada personagem, o chão e a parede da escola. Muito bem, Fufuxos, esse é o meu vídeo de hoje pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós temos duas perguntas então no vídeo, qual é o personagem que está com a roupa errada e qual é o nome desse personagem que eu não descobri. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri